Então, mas a gente vai se interromper. Vamos lá. Dois minutos, Paulo. O que é que vamos lá, gente? Vamos lá. Vamos lá. Eu pego, pego a palavra. Dois minutos, pego. Então, não precisa nem isso. Eu parabenizo muito essa executiva da pessoa do nosso presidente, doutor Milton Flávio. E faço também das palavras que o Benê colocou aqui, e as minhas palavras, muita propriedade. Eu acho que é por aí. Bola para frente. Essa maioria que está acreditando nessa nova executiva, aí vamos fazer o melhor. Queria só dar um lembrete aqui também, não te deixar de esquecer, que é a Paula e o Cícero, né? Aqui está sempre colaborando com a gente. A Natália também. A Natália também. A Natália também. Muito, muito, muito. Os funcionários. Então, presidente, eu queria pedir para o senhor mesmo, é uma coisa que nunca tivemos nos diretórios, né? Porque eu sou presidente dessa vez, de novo. É o apoio para que a gente tenha uma sede nos bairros, né? Então, veja a possibilidade disso acontecer. Então, basicamente é isso. Para não tomar o tempo de falar mais, e parabéns. Conte conosco. Obrigado. Obrigado.